Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Castilhos, formado no curso de graduação em música, licenciatura da UERGS, e agora também cursando pós-graduação em música, especialização em educação musical, também na UERGS. Eu trago para vocês o meu trabalho, que é o ensino de acordeon à distância, através de videoconferência, um estudo multicasos com dois professores de acordeon. Bom, na introdução do meu trabalho, eu trago o que me motivou para escolher o tema, bem como as aulas de acordeon através de videoconferência, propriamente ditas. No meu caso, como eu já trabalho há bastante tempo com aulas por videoconferência, eu trago o Skype, aqui no slide, entre parênteses, que é o software que eu utilizo praticamente desde o início da minha trajetória em aulas por videoconferência, que já vão há mais de sete anos. Bom, é importante a gente dizer que, com a questão do advento da internet e o constante desenvolvimento, aliado também ao ritmo de vida acelerado das grandes cidades, é notável o aparecimento de cursos online nas mais diversas áreas do conhecimento. E nesse contexto também de pandemia, relacionado à Covid-19, que a gente está enfrentando, está passando, ficam mais cursos ainda, mais aulas são oferecidas, tanto por videoaula, quanto por videoconferência. Na música, então, frequentemente surgem algumas ofertas de cursos de instrumentos musicais através de videoaulas e também em tempo real, através de videoconferência. Essa é a diferença de videoaula, que seria uma aula assíncrona, que não acontece em tempo real, para uma aula através da videoconferência, que é uma aula, então, em tempo real ou síncrona. Esse trabalho de pesquisa, ele tem como objetivo verificar, então, juntamente a esses professores, como que essas aulas de acordeão têm acontecido, quais são as dificuldades enfrentadas por eles, o que motivaram, então, esses professores a trabalhar através da videoconferência, quais são os alguns aspectos positivos e negativos que eles veem, assim, com relação a essa modalidade de ensino. O que me motivou para trabalhar com aula por videoconferência foi um aluno que eu tinha presencial em Porto Alegre, isso faz um pouquinho mais de oito anos, ele era, na época, tenente do exército e tinha recentemente aprovado num curso para ir embora para Belém do Pará. Então, ele viajou, foi embora e não poderíamos continuar as nossas aulas. Ele queria muito continuar estudando, porque ele já vinha fazendo aula comigo há praticamente dois anos. E, desde então, nós começamos a pesquisar de que forma nós poderíamos tentar continuar com essas aulas. Pesquisamos alguns recursos tecnológicos, webcam, placa de som, qual software seria o mais adequado, então, para se trabalhar. É aí que eu chego no Skype, né? O Skype é, digamos, é uma continuação do Messenger, né? Nós tínhamos lá da Microsoft. Não tem nenhuma predileção pela Microsoft, e sim é aquela história que o time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, basicamente, o que me motivou para escolher esse tema é que esse aluno, então, que eu vinha trabalhando faz um tempo, né? Foi o que marca o início dessas minhas aulas pelo Skype, né? E as aulas de acordeão, justamente, que eu continuo ministrando, né? Até hoje, nesse contexto atual de pandemia, muito mais, assim, porque as pessoas estão praticamente em suas casas e estão evitando o contato, né? Presencial. Bom, eu trago uma revisão de literatura que ela vem do meu trabalho, da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso da graduação, né? Minha monografia foi um trabalho, uma pesquisa documental, intitulada O Ensino de Instrumentos Musicais à Distância nas Pesquisas em Educação Musical. Dentro dessa monografia, eu destaco três artigos que eu utilizo aqui como revisão de literatura, né? Não que eu tenha lido somente esses três artigos, mas eu destaco de todo um apanhado que eu fiz na minha pesquisa do TCC. Eu encontrei mais de 20 artigos nas revistas da ABEN e da ANPOM, na revista OPUS, tratando de aulas à distância, enfim. Mas, especificamente, aulas, videoaulas, aulas por videoconferência, eu encontrei três artigos, os quais eu classifiquei em duas, separei em duas categorias. A primeira categoria, eu denominei videoconferência como possibilidade para o ensino de instrumentos musicais. E, especificamente, um artigo que eu tratei, né? Que é Ribeiro e Braga, são dois autores, um trabalho de 2007, falando sobre uma estrutura de um programa, né? Ou seja, a estrutura, a montagem de um curso, né? Toda a estrutura de um curso e os recursos tecnológicos empregados em um curso de violão à distância. Se eu não me engano, uma pesquisa da URCS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, a segunda categoria, eu denominei aulas coletivas de instrumentos musicais por videoconferência. Então, eu trago dois artigos do mesmo autor, sendo que o primeiro dele é a aprendizagem por videoconferência em aulas coletivas de instrumentos. É um pouquinho diferente do que eu venho trabalhando e do que eu vou vir a pesquisar, né? Com dois professores particulares de acordeon. Nesse caso aqui, as aulas coletivas de instrumentos. É um pouco mais delicado também, demanda um pouco mais de cuidado do que as aulas particulares, né? No sentido de que uma aula coletiva por videoconferência é bem mais complexo da gente se lidar, né? Questões de conexão, de internet, dos recursos que a gente utiliza, né? Geralmente, a internet, ela não é o mesmo padrão para todo mundo. Então, a gente enfrenta algumas dificuldades, enfim. E o segundo trabalho, é do mesmo ano, de 2010, né? Traz a motivação para aprender no ensino coletivo de violão à distância. Alguns dos aspectos tratados nesse artigo falam sobre a questão da autorregulação na aprendizagem do instrumento, sobre o como aprender, enfim, sozinho em casa, né? E o como, assim, aprender à distância. Então, basicamente, a revisão de literatura que eu trago é essa. Bom, alguns questionamentos que eu faço, né? Nessa pesquisa, nesse projeto. A crescente oferta de aulas de acordeon através de videoaulas e videoconferências no Brasil versus a escassez de trabalhos acadêmicos no nosso país, no Brasil, que tratam sobre as aulas de instrumentos musicais por videoconferência. No meu TCC, eu verifiquei que os últimos artigos, né? Eles datam de 2010. Então, aí já se vão 10 anos, desde que a ABEN e a AMBOM publicam esse tipo de material, tratando especificamente da videoconferência, da videoaula, enfim, do ensino à distância de instrumentos musicais. Mas acredito que nos próximos anos, agora, em virtude da pandemia, nós vamos ver muito, muito material sendo produzido academicamente, né? Tem sido um assunto que está bastante em foco, enfim, pelo motivo que a gente está passando. Então, acho que justifica bastante nesse momento, faz bastante sentido, né? Para mim, pelo menos, essa pesquisa. Bom, o objetivo desse trabalho, né? Seria investigar sobre o funcionamento das aulas de acordeon, através de videoconferência, não somente as aulas de acordeon as quais eu ministro, mas também as aulas com esses dois professores que eu irei entrevistar, né? Sobre os recursos tecnológicos que são utilizados pelos professores nas aulas de acordeon, por videoconferência. Como eu mencionei antes, uma aula por videoconferência não é algo tão simples, né? Não basta que a gente apenas ligue o celular e saia dando aula. Além do mais, pelo celular não funciona bem, né? Nós temos uma taxa grande de compressão de áudio, principalmente, nos softwares, né? Nos aplicativos que a gente utiliza. Portanto, se faz necessário que se tenha uma boa iluminação, que se tenha uma interface de áudio, né? Um bom microfone, ou um bom microfone USB. Existem no mercado microfones específicos, certificados, inclusive, pelo Skype, por exemplo, né? Webcams que transmitem a imagem em HD, alguns recursos de iluminação que a gente utiliza. Enfim, tem uma infinidade de aparatos, assim, tecnológicos, né? Para que essas aulas online, essas aulas por videoconferência, elas possam acontecer da melhor forma possível. E se tratando de acordeon, é bastante delicado, porque o acordeon é um instrumento que tem uma gama sonora, uma gama de frequências muito grande. E, geralmente, quando esse som, ele entra pelo microfone, né? Em vez de um computador, enfim, ele é bastante comprimido para ser enviado com uma qualidade, né? Existe um delay grande, também, o que é um delay? É um atraso, né? Uma transmissão. Então, realmente, não é algo tão simples trabalhar com a videoconferência. Bom, e também investigar, né? Sobre o que os professores entrevistados apontam no que diz respeito aos aspectos positivos e negativos das aulas de acordeon através da videoconferência. Para eles, então, o que seriam os aspectos negativos e o que eles trazem de aspectos positivos relacionados às aulas de acordeon por videoconferência. Bom, a metodologia, né? Uma abordagem qualitativa. O método que eu irei utilizar ainda está em desenvolvimento, mas é um estudo multicasos. A técnica para a coleta dos dados, né? Vai ser entrevistas, então, com dois professores de acordeon que trabalham com aulas por videoconferência. Ainda não decidi se isso vai ser por e-mail, se vai ser uma entrevista gravada por uma própria videoconferência, enfim. Mas estou definindo juntamente com o meu orientador. E a técnica para a análise dos dados, né? Possivelmente utilizaria a análise de conteúdo, né? Por Roque Moraes, que traz algumas etapas aí, né? Sendo que a preparação das informações, a transformação dos conteúdos em unidades, a categorização, que é uma etapa muito importante, né? A qual eu trouxe na minha revisão de literatura, decorrente do meu trabalho de graduação, a descrição e a interpretação. Bom, o referencial teórico, né? Que eu utilizo, já utilizei na minha, no meu trabalho de graduação, é um livro intitulado Educação Musical à Distância, do professor Daniel Gon. Ele é coordenador do curso da UFSCar, né? Da Universidade Federal de São Carlos. É um importante polo do ensino à distância no país. Ele traz um estudo, então, sobre a educação musical à distância. Também uma elaboração de uma proposta de disciplina de percussão à distância, né? Através de videoaulas, utilizando o Moodle. Comenta um pouquinho sobre o advento da internet, né? O que que isso trouxe para a humanidade, como isso impacta, né? Na sociedade, de uma forma geral. As tecnologias utilizadas, então, em prol da educação musical, né? Que são várias, são muitos recursos, são muitas tecnologias. E a disseminação de cursos online, de graduação e pós-graduação em música, nos Estados Unidos. Ele traz um exemplo bem bacana da Berklee School of Music, né? São universidades que já trabalham há bastante tempo, né? Nessa modalidade de ensino, inclusive, por videoconferência. É claro que o recurso que eles têm, por exemplo, de internet, eles têm uma outra tecnologia de internet, institucional, a qual eles chamam de Internet 2, né? Então, não é algo assim, como eu falei, a videoconferência não é algo tão fácil de se lidar. Mas é possível, né? E é mais uma forma aí, mais uma maneira da gente estar ensinando. Dentro do contexto da pandemia, mas isso vai se estender depois, né? Bom, algumas considerações finais, né? Eu trago sobre a relevância do tema, tendo em vista a crescente oferta de cursos através de videoaulas e videoconferência, e o contexto atual da pandemia relacionada à Covid-19, né? Já justifiquei isso nos slides anteriores, mas é isso. Bom, como referências, então, tenho todas essas referências aqui, né? Tem muitas mais que eu irei colocar ainda depois no artigo final, né? Então, muito obrigado.